Vamos direto para as ruas de Três Lagos, onde está o repórter Alfredo Neto, ele está lá no 2º Batalhão da Polícia Militar, que vai trazer mais notícias e informações daquele confronto que resultou na morte de dois homens depois de um assalto à relojoaria. Alfredo, é com você. É, Israel, deu ruim para os dois novinhos aí que tentaram fazer a fita achando que estava com a fita certa, mas não. Bom, se deram mal porque temos uma polícia atuante aqui na nossa região e, é claro, a Polícia Unida, porque durante esse assalto foi a comunicação rápida e efetiva que fez com que a ação desses dois marginais fossem frustradas. Vamos só relembrar o caso antes da gente dar início, porque no final da manhã de ontem, dois homens, um de 22, já fazendo 23 anos, e o outro de 18, foram fazer um assalto em uma relojoaria na cidade de Brasilândia e, durante a tentativa de fuga, acabaram confrontando a Polícia Militar e tombaram, vieram a óbito após serem resgatados durante esse confronto armado. Os dois, identificados como Gabriel Melo Alexandre e Cailon Juan Borges da Silva, de 18 anos, tem diversas passagens, principalmente o Gabriel Melo, tem passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo, assalto e muito mais. Estava até com um mandado de prisão em aberto por conta de crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar recebeu a informação desse assalto, a Força Tática foi para a BR-158 para poder fazer a interceptação dessa dupla, dupla essa que não respeitou a ordem de parada ali na curva da torre, então foi feito um acompanhamento tágico com sinalização sonora e essa dupla não respeitou as ordens policial, sacar o armamento, confrontar os policiais e, é claro, não tem preparo, felizmente não tem o preparo, e acabaram tombando e agora a gente vai conversar com o Major Rogaciano, que vai falar um pouquinho para a gente. Juliano, senhor, como se deu essa ação e como funciona essa comunicação ágil da polícia para poder dar essa pronta resposta contra a criminalidade? Olá, bom dia. Essa comunicação se dá inicialmente através do número 190. Assim que foi ocasionada a situação onde nós tivemos o roubo à joalheria em Brasilândia, a vítima fez o contato 190 com a equipe policial de Brasilândia, a equipe deslocou até o local, visualizou imagens, obteve a narração dos fatos com uma das vítimas que estava lá pelo local, bem nervosa, a senhora proprietária da joalheria, e com essas informações levantadas, imediatamente foi reportada aqui a sede do 2º Batalhão em Três Lagoas, o caso, as nossas equipes policiais já estavam de prontidão aí na rua realizando policiamento ostensivo e, de imediato, reportamos a situação à equipe da Força Tática para que deslocasse até o município de Brasilândia em apoio à equipe policial de lá. E, como você já mencionou, ao realizar esse deslocamento pela BR-158, ali próximo ao quilômetro 40, a equipe da Força Tática cruzou por uma motocicleta com as mesmas características, com dois indivíduos que tinham as mesmas características, e, assim, foi realizado um acompanhamento tático aos indivíduos que, durante esse acompanhamento, não obedeceram os sinais de parada, a solicitação e a determinação de parada por parte da equipe policial. Mesmo assim, o garupeiro sacou de uma arma e, apontando para a equipe, não teve outra alternativa a não ser a equipe revidar, tá, os indivíduos. Estes foram socorridos após a ação, trazidos aqui para o hospital em Três Lagoas, porém vieram a óbito. Major, e o que nos chama a atenção é que, por mais que alguns pensem, ah, são jovens, um com 23 anos, outro com 18, mas eram perigosos. Exatamente. Infelizmente, é o caminho que alguns jovens escolhem para seguir, o caminho da criminalidade, e, neste caminho, a vida é bem curta, tá, assim como eles tiveram também essa infelicidade, tá, de cometerem esse delito aí e serem abordados aí pela polícia militar e decidirem confrontar as forças de segurança, assim como eles, nós temos outros jovens aí que, em idade tão juvenil, já tem ficha longa aí, passagens pela polícia, tá, já tem cometido aí diversos crimes. Infelizmente, é o retrato de uma família desestruturada ou de escolhas erradas que jovens realizam. Major, eu acompanho bastante as ocorrências policiais, as equipes na rua, e, assim, aparentemente, para mim, eles não agiam em Trasagoso, foi meio que um trânsito, eles quererem passarem por Trasagoso, já que um era de água clara. Há alguma informação dessa dupla ter participado em Trasagoso ou ter algum planejamento aqui em Trasagoso? Ainda não foi realizado o levantamento nesse sentido aqui por nossa equipe. Haja vista, a gente também está, como caso, sendo acompanhado pela polícia civil, tá, mas, dentro de poucos dias aí, saberemos aí se havia já casos relacionados a essa dupla, tá, e esperamos aí que a polícia civil possa também chegar a conclusões nesse sentido. Major, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para o senhor e para toda a equipe aqui do 2º BPI. Muito obrigado também, tenha um excelente dia, e a polícia militar do Mato Grosso do Sul não para, estamos a postos aí 24 horas por dia. É, Israel, não tem como escapar. Alguns podem até levar a vantagem de ficar alguns dias fora aí, mas, assim que é descoberto, a casa cai e vai preso. Se o nosso amigo Antônio Luiz poder reprisar as imagens, temos aí a imagem do rapaz aí de 23 anos, o Gabrielzinho, o Gabriel. Esse Gabriel, além de estar com o mandado de prisão, ele era de água clara, ele tinha passagens por homicídio, roubo, assalto, entre outros crimes. Já o Cailon, de 18 anos, ele tinha algumas fichas policiais por conta de menor infrator na cidade de Coxim. Ele possivelmente estaria vivendo também na cidade de Água Clara, não conseguimos encontrar registros aqui em Três Lagos, mas as contas nas redes sociais e algumas abordagens dele foram feitas na cidade de Água Clara. Essa dupla que tentou fazer esse assalto, temos aí mais de circuito interno deles rondando o comércio, eles entrando dentro dessa relogiaria, fazendo a dona do estabelecimento comercial mais uma colaboradora como reféns, e ainda fazendo o verdadeiro limpa, levando tudo que tinha de mãos armadas, ameaçando as vítimas. Após esse crime, a dupla acabou aí reagindo à abordagem policial e todos já sabem o resultado que aconteceu. Noticiamos em primeira mão aqui no Grupo RCN de Comunicação e fica o alerta para todos. A caneta pesa menos do que um par de algemas. Trabalhar não mata. Infelizmente, a vida criminosa não tem aposentadoria, Israel. Muito bem, Alfredo. Sete horas e quarenta e nove minutos e esta ação da polícia é uma resposta para aqueles que ainda insistem em causar o horror contra o Estado. Lembrando que nós tivemos um ataque massivo no Rio de Janeiro. Aqui a polícia mostrou quem é que manda nesse território. Ô, Alfredo, daqui a pouco você volta, porque a gente tem um caso também de um furto na região central aí que aconteceu ontem. Tem uma movimentação bastante intensa também do pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. Daqui a pouco todos os detalhes dessa ação ali na área central aonde aquele velho crime de furto de fiação elétrica acabou mobilizando a polícia e também a população que estava revoltada, Israel.